Francis, contra o Ituano, você entrou em campo, jogou de 16 a 20 minutos ali mais ou menos. Como está o Francis agora com essa partida contra o Mirasol? Já aguenta jogar o tempo inteiro, aguenta jogar o jogo inteiro? Como está o Francis preparado para essa partida? Então, cara, foi bom. Deu para mim ter um parâmetro mais ou menos de como eu estou. Eu tinha treinado apenas 7 dias, sempre a temporada. Então, acaba dificultando um pouco. Me sentindo bem cansado, tomando decisões erradas ainda. Mas já estou me sentindo melhor, estou me esforçando, trabalhando forte. Fiz meu treino depois. Então, tudo isso vai me ajudando a chegar na minha parte física melhor para poder ajudar cada vez mais meus companheiros. Estou treinando para poder ajudar. E eu acredito que eu já estou preparado também para iniciar jogando, mas isso cabe ao professor. Só quero dar o meu melhor e poder ajudar meus companheiros. Francis, como você vê esse início, analisa esse início de campeonato do Botafogo? Três jogos, um empate, duas derrotas. Muita gente preocupada com a zona de rebaixamento. Você pode falar sobre esse início aí de campeonato? Por isso, é um campeonato muito curto. Então, quanto mais você pontua, mais é a chance de você classificar e ter isso na competição. Olhando para um lado é ruim e, por outro lado, não foge muito do que é a competição. A gente tem dois jogos, em três jogos, a gente tem dois jogos fora de casa e um jogo dentro de casa contra a Ponte Preta, que foi o qual a gente tinha que ter ganho. Dentro de casa a gente não pode perder pontos, mas a gente teve um jogo de uma estreia contra o Corinthians, mesmo jogo contra a Ponte Preta dentro de casa, e saiu fora contra o Nituano, que também está sem vencer na competição. A gente trouxe um ponto para casa, então isso é importante desde que a gente faça o dever agora diante do Mirasol dentro de casa. Então, não está uma coisa anormal assim, digamos assim, claro que a gente busca a vitória sempre, só que, infelizmente, na partida acontece coisas que você, às vezes, não consegue controlar. Mas eu tenho certeza que o grupo está merecendo, vem trabalhando forte, e a gente espera alcançar a vitória o mais rápido possível. Com o ambiente entre vocês, tem essa preocupação no rebaixamento ou não? Com o ambiente entre os jogadores, ainda mais depois do empate contra o Nituano, foi uma situação que foi positiva, no modo seu? A gente tem conversado bastante para a gente sempre melhorar, matar os jogos, quando estiver na frente, a gente se cobra bastante para chegar às vitórias, mas a gente sabe que a gente está merecendo, e uma hora a coisa vai virar e a gente vai iniciar nossos rumos de vitórias. Projetando o jogo contra o Mirasol, o Wagner já conversou com vocês, e qual a importância desse jogo, qual a importância da torcida também nesse jogo, para ajudar o Botafogo a conseguir a primeira vitória na temporada? Como eu falei, a gente vai para o segundo jogo dentro de casa, a gente tem que fazer o tempo dentro de casa, quando virar só. Se a gente buscar essa vitória, já se transforma em uma competição normal, digamos assim. E o professor conversou com a gente também, a gente sabe do peso que é, vestir a camiseta com o Fota Fogo, da cobrança que é, da torcida. A gente vai se voar, vamos dar o nosso melhor, vamos buscar a vitória. Espero que a torcida possa nos apoiar, se tiver que xingar, xingar depois do jogo. Durante o jogo, torcer, apoiar, gritar, vibrar com a gente, que a gente vai sentir essa energia deles lá de fora. Vai ser muito importante eles nos ajudando durante os 90 minutos, para a gente conseguir o resultado dentro de casa. Por si só, nós já iremos nos doar para conseguir essa primeira vitória, que é muito importante na sequência da competição.